Vamos agora aqui falar de Dia dos Pais. Mari Cotini tá chegando por aqui. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tchau, tchau. A gente fica aí uma semaninha sem se ver. Verdade. Mas parece que é uma eternidade, né? Dá uma saudade, né amiga? Exatamente. Agora, hoje, conteúdo especial para os papais, porque eles merecem também? Com toda certeza. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente fica perdido, não sabe o que vai dar de presente, né? É verdade. Nós já falamos aqui sobre coloração pessoal em homens, porque os homens cada dia mais estão aí se interando dos assuntos da moda, se cuidando mais, né? Então, hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre os estilos, né? Para na hora de escolher ali o presente, a gente comprar algo mais certeiro, né? Acertar, né? Acertar. Não vem com esse negócio, ai, vou dar, deixa eu ver um clássico aí, vou dar um chinelo. Perfume, às vezes, é algo tão pessoal, né? E a gente não consegue, às vezes, acertar. Então, quando a gente puxa aí para os estilos, a gente consegue observar alguns detalhes na personalidade mesmo da pessoa, e aí o presente fica mais certeiro, né? Ou o seu pai não gosta de camisa, por exemplo, não gosta de regata. Aí você vai dar uma regata para ele, não gosta de futebol, dá uma camiseta de time. Olha, já que você falou de regata, eu já vou dar uma dica aqui, tá? Para os homens que estão assistindo, ou então você repasse para o seu pai. Meninos, regata somente na academia. Na academia, por favor. Exatamente. Porque é uma peça que ela é voltada para o esporte, tá? Olha só. Então, às vezes, é melhor você presentear aí com uma camiseta do que com uma regata. Verdade. E aquele meme, né? Já viu aquele meme da internet que você vai, se arruma toda para sair, coloca um salto, um vestidinho. Maravilhosa. Aí vem o boy de regata de velho. De regata de chinelo. Ah, não dá, né, gente? Ou de regata e crocs. Ah, não dá, gente, por favor. Agora vamos comentar e te ajudar a identificar o estilo do seu pai para você não errar no presente. Não errar no presente. Primeira foto. Então, vamos lá. Vamos lá. Qual vai ser a primeira? O estilo moderno. Moderno. O moderno é para aquele papai que ele é mais antenado com o mundo da moda, tá? Então, ele vai gostar aí de uma calça mais rasgada, até mesmo uma bermuda também, mais desfiada, com aquela lavagem mais manchada também, sabe? Normalmente, esse papai gosta aí de camisetas que tenham estampas, gosta de misturar cores, gosta também, às vezes, de trazer uma sobreposição, igual a gente está vendo, de camisa com uma camiseta. Um acessório, um óculos de sol. Um óculos de sol mais moderno, tá? Então, quando a pessoa tem esse estilo, a gente já consegue identificar muito característico. Costuma ser, sim, aquela pessoa que é antenada com o mundo da moda, gosta de saber sobre as tendências, tá? Eu achei bem interessante esse nosso bate-papo de hoje, que eu parei para pensar. Eu falei, olha, eu sempre vejo meu pai de camiseta gola polo. Sim. Ou eu vejo meu pai de camiseta gola polo ou de camiseta comum. Não vejo ele muito de coisa estampada, camisa, xadrez, vamos supor. Ó, a camiseta, por exemplo, a gente tem a gola comum, que é aquela canoa redondinha, né? E nós temos a gola V. Normalmente, os papais que têm o estilo mais moderno, eles preferem a gola V. Olha. Porque aparece um pouco mais, né? Os papais que são mais clássicos já preferem ou a gola polo ou a gola redonda. Então, também é um detalhe que é legal a gente observar na hora de fazer a gente. Porque assim, o papai não vai falar, né? Ai, filha, filho, não gostei, né? Não vai falar. Ele vai ficar feliz com o presente, né? É, mas não vai usar. Então, bora acertar, né? Um pijaminha, meu pai gosta de ficar em casa. Meu pai gosta. Pijaminha é uma boa opção. É uma boa opção também. Então, esse é o estilo moderno. Isso, exatamente. Esse é o moderno, tá? Vamos ver o próximo. Clássico. O clássico. Então, como você falou da gola polo, a gola polo já entra nesse estilo, tá? Os homens que têm o estilo mais clássico, eles não gostam de ousar muito na hora de se vestir. E eles realmente vão puxar aí pra peças mais tradicionais. Então, é aquele homem que gosta de colocar uma alfaiataria, que gosta de usar uma camisa, um cinto, um sapato. Às vezes, ele não gosta nem de usar tênis. Ele prefere esse sapato mais clássico mesmo, tá? A calça sem rasgo, né? Calça limpa. Quando a gente fala limpa, é aquela calça que é impecável, clássica. Não tem lavagem manchada, não tem desfiado, não tem rasgo, tá? É aquela peça que normalmente é mais escura também, podendo ser jeans ou alfaiataria, mas ela vai ser realmente clássica, tá? Vai ser mais escura mesmo. Eu queria abrir um parênteses nessa foto aí. Sim. Um pai clássico barra moderno, porque, ó, vou te dar um exemplo, né? A gente tá vendo aí uma calça mais skinny, né? Isso, uma calça mais justinha. Como que é engraçado isso, né? Da evolução da moda. Você pega aí, sei lá, na década de 90, os homens usavam muitas calças largas, né? Isso. Aí eu falo, meu pai é um pai clássico que ele só usa... Ele não coloca uma calça mais apertadinha. Eu acredito que vai muito, assim, da idade também, porque é algo que a gente sempre fala, inclusive pras mulheres, tá? O estilo, ele não muda, mas ele evolui. Então, você pode perceber que, às vezes, a mulher, antes de ter filho também, ela tem um estilo e depois que é mãe, ela muda um pouquinho. Com os homens isso também acontece. Então, normalmente, essa calça mais justinha vai ser pra aquele papai mais novo, que, às vezes, gosta realmente um pouquinho. É clássico, mas gosta de um pouquinho de modernidade. Os papais, que já são mais a moda antiga, eles vão preferir a peça mais clássica mesmo, É verdade. Se seu pai aí não gosta, não adianta forçar também, né? Não adianta forçar. Eu quero ir fazer o mais moderninho. Vou dar isso aqui de presente pra ele. Vai ficar chato, né? É, às vezes, ele não vai nem se sentir bem com o filho, né? É verdade. Adorei. Olha, uma pausa, tá? Daqui a pouquinho, a gente continua. Aproveita, tem alguma pergunta pra Mari Cotini? Manda, hein, as perguntas. Manda aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente volta com muito mais pra você. Último bloco já, tá passando rápido, né? Passando rápido, o ano tá passando rápido. Novo ano, falei, já é quarta-feira, a gente respira, já é sexta. Eu também tô nessa. Aí já é segunda de novo. Velocidade total. Tô sentindo assim, parece que eu tô num tobogã, só tô indo. Seguindo fluxo. Só tô seguindo fluxo, me empurraram assim, ó. Só vai, né, minha amiga? E assistindo, também tá se identificando, né? Tem beijinhos pra mandar? Tenho beijinhos pra mandar. Tá, eu vou mandar um beijo especial hoje pro meu pai, porque além de ser dia dos pais, sexta-feira é aniversário dele também. E qual que é o nome dele? José. E ele tá assistindo, tem certeza. Seu José, então significa que o presente ou tem que ser muito bom ou tem que ser em dobro. Ai, meu Deus, presente dobrado. Porque é dia dos pais e aniversário, merece, né? É verdade, merece, merece. Um beijo, papai. É, deixa eu te dar uma dica, viu? Em primeira mão, ó, Samara Khalil Fashion, tá chegando hoje novidade. Você tá sabendo em primeira mão. Vamos saber, eu vou dar uma passada lá pra escolher então. Novidades para o público masculino, viu? Primeira mão aí pra vocês. Voltando aqui, já tem perguntinha, daqui a pouquinho eu faço. Mas bora aqui comentar outro estilo aí. Bora lá continuar então falando sobre os estilos dos papais. A gente tá comentando aqui pra você identificar e saber aí, pra você não errar no presente do seu pai. O estilo casual, o que seria? O estilo casual é aquele estilo que ele, eu falo que ele é universal pros homens, tá? Normalmente é aquele homem que gosta de peças mais básicas, mas ele não chega a ter aquele estilo tão clássico de usar tanta alfaiataria, sabe? Ele normalmente vai preferir aí uma bermuda mais descontraída, uma camiseta. Normalmente essa camiseta também vem lisa ou com cores um pouquinho mais escuras. O homem que tem o estilo casual, ele também não gosta de ousar muito, tá? Ele prefere realmente aquelas peças mais básicas. Então se for o caso do seu pai, vai ser fácil presentear ele se ele tiver esse estilo, tá? Olha... Porque às vezes uma bermuda jeans, uma camiseta mais lisa também, um tênis mais clássico. Aquelas bermudinhas agora pro verão de taquetel? Bem, bermuda de taquetel, exatamente, tá? Se o papai tiver um estilo muito casual, evita a bermuda de taquetel muito estampada, porque não são todos os homens que gostam. Aquelas neon. Aquela bem floral. Mas se ele gostar, sem problema, pode comprar e presentear. O look tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. Muito legal. Legal, né? Eu acho super bacana. Uma camiseta personalizada. Às vezes até pra família toda, né? O pai, a mãe, o filho. Eu acho muito legal também essa combinação. Exatamente. Olha que pergunta interessante, Mari Cotini. Sim, manda. Mari Cotini, cueca é um bom presente? É um bom presente. É. Cueca meia também é um bom presente. E cueca tá caro, viu? Caríssimo. Eu fui comprar cueca pro meu marido, 50 e poucos reais cada cueca. Então, gente... Eu falei, gente, quanto tempo dormi. Não, tá aí um presente que é difícil de errar, entendeu? Porque o pai vai precisar, hein? Agora tem uma coisa, viu? Você falou aí de não errar na cueca. E se a pessoa usa cueca box, você dá aquela outra cueca. E eu falo que cueca às vezes não dá pra trocar. Não, minha amiga. Não, minha amizeta. Você tá aí me assistindo. Homens, por favor. Cueca tem que ser box. É. Naquela de shortinho. Eu acho, eu acho, viu? Pelo amor de Deus. Olha só, mais perguntinhas chegando aqui. Deixa eu ver. Já dei o presente adiantado pro meu pai. Ele tinha um casamento e eu dei uma gravata. Gravata. Muito legal. Uma gravata é um presente que provavelmente ele vai usar bastante também. É, às vezes até ele que pediu, né? Isso, exatamente. Último estilo pra gente ver aqui. O último estilo é o estilo esportivo. E aí eu quero chamar a atenção pra esse estilo, porque ele vai entrar principalmente pra esse papai que gosta de praticar atividades físicas, tá? Então, normalmente ele vai ter um estilo casual, mas ele vai gostar de alguns elementos que remetam ao esporte. Então, pode entrar o boné, por exemplo, que a gente não comentou ainda, mas é um acessório que os papais do estilo esportivo gostam, tá? Legal. Eu já dei relógio pro meu pai. O exemplo do relógio, né? Pra poder comentar o seguinte, quando a gente traz um relógio digital, esse relógio, ele vai entrar no estilo esportivo. Quando a gente traz um relógio analógico, que é aquele de ponteiro, né? Ele já entra num estilo mais clássico, tá? Perfeito. Então, o homem que quer puxar aí pra esse estilo mais clássico, que é uma peça pra trabalhar, pra estar mais elegante, opte pelo relógio de ponteiro, tá? Agora, se você gosta do relógio digital, é mais pra praticar exercício físico mesmo. É, a gente tem até aqueles relógios que são conectados com o celular, né? Isso, que ele conta lá quantas calorias você perde, né? Então, pro papai que gosta de praticar atividade física, também é um preço. Legal, e tem o papai esportivo, né? Que pode, de repente... Aí, como se o papai gosta, uma camiseta de time. Isso, uma camiseta de time, gente, também é muito legal. É verdade. Só se for do Palmeiras, que fique bem claro. Ai, 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 ai. Corintiana? Olha, eu já fui muito corintiana, tá? Hoje em dia, eu já sou mais universal. Tira isso, tira, me recuso. Aqui é Palmeiras. Meu pai tá me assistindo, será? Meu pai também é palmeirense, minha mãe é palmeirense. Ai, eu já vou falar que eu sou palmeirense, então, também, que eu não vou arrumar a briga com a apresentadora. Por favor. Não, ó, tira esse... Meus amigos corintianos, minhas amigas que estão assistindo, nada contra, tá? Tenho até amigos que são corintianos. Tenho até amigos, né? Então, tá tudo certo. Mas eu sou palmeirense. Não deixem de me amar por isso.